Em primeiro lugar, meus parabéns à comissão organizadora pelo belíssimo evento. Eu vou aqui, na verdade, é uma coisa bem simples, eu vou formular, minha apresentação vai ser uma formulação de uma pergunta focada no contexto da filosofia do Platão, que eu não conheço suficientemente bem para responder, por isso eu faço um caminho inverso, eu apresento aqui, e quem puder ajudar, responder, comentar, eu agradeço. O que eu vou fazer é apresentar a forma como o Nietzsche formula o problema dos opostos, a solução que ele coloca da tradição metafísica e a própria solução dele para isso, e eu vou comparar a formulação do problema dos opostos que o Nietzsche coloca como problema, eu vou comparar ao que o Platão, exatamente o Sócrates de Platão, no Fedor, como ele coloca exatamente o mesmo problema, mas não no sentido de problematizar, mas de propor a origem entre coisas opostas. O Nietzsche, em primeiro lugar, pergunta para depois oferecer uma alternativa para isso. A princípio parece com o que o Platão coloca inicialmente, mas a conclusão é oposta, porque, como se sabe, o que existe no Platão é ainda um dualismo, é um dualismo fundamental, e para o Nietzsche não, para o Nietzsche é uma negação das oposições absolutas, e o que o Nietzsche faz é se associar a Heráclito e as ciências empíricas em nome de um processo de continuidade entre o que o conhecimento humano coloca como oposto, ou aparentemente oposto, ou seja, não haveria oposição absoluta para Nietzsche, e isso é o que caracteriza a solução da metafísica para o problema dos opostos. O Platão se encontra num caminho interessante entre Heráclito e Parmênides, então, aqui, lendo as citações, vai ficar mais claro. O que eu vou fazer é apresentar uma... Eu vou ler aqui uma citação do primeiro aforismo de Humano Demasiado Humano, que é uma obra do chamado período intermediário, é a primeira crítica à tradição metafísica que o Nietzsche publica, e as fontes, as teses que estão ocultas aqui nesse aforismo, elas já estão lá no período do jovem Nietzsche, por exemplo, e principalmente o livro A Filosofia na Era Trágica dos Gregos, que apresenta as teses de alguns filósofos parasocráticos. E aqui eu leio, então, uma parte do primeiro aforismo de Humano Demasiado Humano, onde o problema é formulado. Eu cito. Em quase todos os pontos, os problemas filosóficos são novamente formulados, tal como dois mil anos atrás. Como pode algo se originar do seu oposto? Por exemplo, o racional do irracional, o sensível do morto, o lógico do ilógico, a contemplação desinteressada do desejo corrupção, a vida para o próximo do egoísmo, a verdade dos erros. Essa formulação aqui do problema, que o Nietzsche coloca como uma maneira típica de formular os problemas, pertence ao contexto parasocrático, mas é interessante ver como o Platão faz a recepção dos parasocráticos. eu vou citar aqui uma passagem do Ferdon, 70, é, é de escola, para ver como isso aparece, essa mesma maneira de formular aparece no Platão. Eu cito. Aqui, deixa eu falar o contexto dessa citação. Essa citação vem da questão levantada pelo interlocutor Cébes, de Sócrates, sobre a subsistência da alma após a morte e do correspondente argumento de Sócrates, segundo o qual os vivos nascem dos mortos e vice-versa. Essa discussão pertence à famosa teoria da reminiscência, que se segue depois. Então, isso daqui é interessante ver o que se segue. O Sócrates de Platão propõe o que está no texto como processo de geração recíproca entre os opostos. Agora sim eu cito. Para deixar a questão mais fácil de entender, observou Sócrates, não te limites a considerá-la com relação aos homens, porém, estende-a ao conjunto dos animais e das plantas, numa palavra, a tudo que nasce, a fim de vermos se cada coisa não se origina exclusivamente do seu contrário, onde quer que se verifique essa relação, tal como no caso do Belo, que tem como contrário o feio, no do justo e do injusto, e em mil outros exemplos que se poderiam enumerar. Investiguemos, então, se é forçoso que tudo que tem algum contrário de nada mais possa originar-se a não ser desse mesmo contrário. Bom, aqui a maneira de formular o problema é exatamente como o Nietzsche coloca também, como pode algo se originar do seu oposto. em primeiro momento, o Nietzsche coloca o problema, depois vamos ver como é que ele vai afirmar o nascimento também de algo a partir do seu contrário. Primeiro, o Nietzsche, se seguindo aqui a citação do primeiro aforismo de Mano Demasiado Mano, ele coloca a solução da filosofia metafísica, se referindo principalmente à doutrina do ser de Parmênides, a metafísica no sentido da doutrina dos dois mundos. Eu cito, até o momento, Nietzsche, até o momento a filosofia metafísica superou essa dificuldade negando a gênese de um polo a partir do outro, e supondo para as coisas de mais alto valor uma origem miraculosa, diretamente do âmago e da essência da coisa em si. Aqui, a coisa em si, o Nietzsche está comparando com a filosofia moderna, de matriz kantiana, mas a fonte mesmo aqui oculta, principal, já em consenso entre os comentadores, não muitos, porque são poucos, por exemplo, Matheus Neier, de Língua Inglesa, um livro que fala sobre lendo Nietzsche através dos antigos, reconhece aqui, assim como fonte, como origem do que vai se tornar, como modelo da coisa em si, seria o ser de Parmênides. Então, veja que a solução da filosofia metafísica é negar que uma coisa possa ser originada do seu contrário. Nesse sentido, aqui, esse é o modelo da oposição absoluta. A filosofia metafísica estabelece esse modelo de pensamento, pensar por meio de oposições absolutas. Se for assim, Platão não seria exatamente, aí não seria uma continuidade exata de Parmênides, não seria uma oposição. Aí seria a pergunta, seria até que ponto o dualismo de Platão seria uma oposição absoluta? Tal como Parmênides aqui, como Nietzsche sugere, não seria exatamente isso. Então, como se Platão estivesse entre Heráclito e Parmênides. E agora, para fechar, a solução do Nietzsche para o problema. Nesse livro, ele chama de filosofia histórica, a proposição dele. Depois vai chamar de genealogia, e aí vai ficar conhecido, o Nietzsche fica conhecido como, a filosofia dele é como genealogia, já que a primeira exposição, e o Mandemazadu Manu, nesse período intermediário, ele chama de filosofia histórica. Então, eu cito. Já a filosofia histórica, que não se pode mais conceber como distinta da ciência natural, o mais novo dos métodos filosóficos, constatou, em certos casos, e provavelmente chegará ao mesmo resultado em todos eles, que não há opostos, salvo no exagero habitual da concepção popular ou metafísica, e que, na base dessa contraposição, está um erro da razão. Conforme sua explicação, a rigor não existe ação altruísta nem contemplação totalmente desinteressada. Ambas são apenas sublimações em que o elemento básico parece ter se volatilizado e somente se revela a observação mais aguda. Bom, aqui, para apresentar a solução para esse problema, o Nietzsche vai afirmar a pergunta como pode algo ser originado do seu oposto propondo a tese da sublimação. Então, essa é a aliança que ele faz com a ciência empírica. Então, assim, algo só pode ser originado do seu oposto no sentido de que aquilo que é reconhecido como oposto ou aparentemente oposto nada mais é do que uma sublimação de um elemento básico. Portanto, é uma continuação daquele elemento básico que se volatilizou e só pode se revelar a uma observação mais aguda. Daí a psicologia, no caso das paixões, no caso de todo o conjunto da vida psíquica humana, como um modelo para a investigação filosófica. Porque seria uma observação mais aguda, o que Nietzsche chama de química dos conceitos e sentimentos. Não só o bisturi da anatomia dos afetos, mas também o microscópio que nos permite olhar o processo químico de modificação, de sublimação de uma coisa que se torna aparentemente oposta. Então, explica, e assim o Nietzsche afirma, que uma coisa pode ser originada do seu oposto nesse sentido. No mesmo ato que ele afirma que algo pode nascer do seu oposto, ele nega a hipótese da oposição absoluta, a hipótese metafísica da oposição absoluta. Voltando agora para finalizar e para eu apresentar a pergunta ao público, no Platão é muito curioso porque ele afirma que algo, ele propõe que algo nasce, ele coloca aqui exclusivamente do seu contrário, mas persiste na doutrina, na filosofia do Platão, o famoso dualismo, por exemplo, entre corpo e alma, o corpo e razão, colocando assim nesses termos, o corpo importuna o livre exercício da razão. Isso é colocado mesmo no Febham, aqui eu estou tirando essa citação do Febham, já é uma obra que aparece, já é um diálogo que aparece fortemente no dualismo, mas é curioso isso, eu não cheguei a examinar a fundo, eu passo a pergunta para vocês, como vocês poderiam dizer, como poderia haver essa coexistência entre afirmar que uma coisa nasce do seu post e ao mesmo tempo como elas podem ser separadas, como elas podem ser concebidas separadamente, como corpo e alma, um exemplo aqui, acho que um exemplo mais impactante, mais famoso e é para fazer também a relação com o exemplo do Descartes apresentado agora há pouco. Bom, é basicamente isso, eu agradeço mais uma vez e fico à disposição aqui. do Descartes